Sinal de fumaça, S.O.S. Tudo pra encontrar você Anúncio no post e até na internet Fico te procurando Meu GPS já travou Tô no seu astro mesmo assim Se eu não te encontrar agora O que vai ser de mim? Se tiver no mar, põe numa garrafa Escreve uma mensagem, vou te procurar Pra fazer suspense com as coordenadas Com a constelação que você dá Se tiver no mar, põe numa garrafa Escreve uma mensagem, vou te procurar Pra fazer suspense com as coordenadas E com a constelação que você dá Sinal de fumaça, S.O.S. Tudo pra encontrar você Anúncio no post e até na internet Fico te procurando Meu GPS já travou Tô no seu astro mesmo assim Se eu não te encontrar agora O que vai ser de mim? Se tiver no mar, põe numa garrafa Escreve uma mensagem, vou te procurar Pra fazer suspense com as coordenadas Com a constelação que você dá Se tiver no mar, põe numa garrafa Escreve uma mensagem, vou te procurar Pra fazer suspense com as coordenadas Com a constelação que você dá Se tiver no mar, põe numa garrafa Escreve uma mensagem, vou te procurar Pra fazer suspense com as coordenadas Com a constelação que você dá Se tiver no mar, põe numa garrafa Escreve uma mensagem, vou te procurar Pra fazer suspense com as coordenadas Com a constelação que você dá Com a constelação que você dá Legenda Adriana Zanotto